Vamos lá, na aula de hoje nós vamos tentar fechar um bloco da aula anterior para invadir a aula de hoje propriamente dita. Vamos lá, estávamos falando a respeito dos trade-offs. Ou seja, das demandas conflitantes. Nós mostramos que em praticamente todas as atividades que um organismo executa há trade-offs. Significa, há determinadas funções, uma certa quantidade de recursos, quando eu falo em recursos estou falando matéria, energia e tempo. E para fazer essa determinada função e usar esse recurso, esse recurso vai ficar indisponível para uma outra função. Então essas duas demandas vão entrar em conflito. Exemplificamos aqui com o cobertor do pobre. Cobre o pé, descobre o nariz, cobre o nariz, descobre o pé. Mostramos isso para você. Essa era a situação das demandas conflitantes. Elas vão aparecer, vão se manifestar bastante nas histórias de vida. Ou seja, durante a execução, digamos assim, dos ciclos vitais, do cronograma de vida de cada um dos organismos, que era o tópico da nossa aula anterior. Nós mostramos para você que o que um organismo exibe para um observador, seja esse um organismo, um animal, uma planta, um micro-organismo, é o que nós chamamos de fenótipo. Então o fenótipo é nada menos do que as seguintes características, os seguintes atributos. Estou construído de um certo jeito, eu tenho uma orelha de um certo tamanho, tenho pelinhos distribuídos em uma certa parte do meu corpo, a minha folha é de um certo tamanho, os meus galhos têm um certo arranjo. Isso é o fenótipo desse monstrinho. Esse fenótipo, você sabe, é determinado em grande parte pelo genótipo, pela informação genética que está contida no DNA. Claro, o jeito como um monstro é construído depende bastante da interação entre esse genótipo e as condições ambientais. Um outro aspecto do fenótipo é como essa máquina, como esse monstrinho, construído de uma certa forma, funciona. Todos os aspectos relacionados ao seu metabolismo, a sua fisiologia, também são o que a gente chama de um fenótipo, é o que o monstrinho está exibindo para um observador. No caso de animais, a gente fala também que existem certas tomadas de decisões que em conjunto a gente chama de comportamento do monstrinho. O que ele faz, efetivamente, em termos de atuação, como ele se desloca, onde ele busca comida, etc. Esse comportamento também é uma exibição, digamos assim, uma manifestação do fenótipo, que por sua vez, como eu falei, a anatomia do monstrinho, a sua fisiologia, o seu comportamento, tem bases genéticas. São componentes do fenótipo determinados, em parte, pela informação genética. Um outro aspecto fenotípico importante é justamente o conjunto de atividades envolvidas na sua história de vida, o seu ciclo vital. Esse fenótipo, como eu falei, por ser definido pelo genoma, ele é, de certa forma, em parte, uma herança dos seus ancestrais. Isso significa que um sapo vai ter como filhote um sapinho, que tem um fenótipo similar. O mesmo tipo de construção, o mesmo tipo de fisiologia, o mesmo tipo de comportamento e o mesmo ciclo vital. Não dá para ele mudar muito em relação à informação que ele tem. Bom, voltando, então, para as histórias de vida, como sendo um aspecto do fenótipo, nós mostramos que, nas histórias de vida, os trade-offs se manifestam. Há uma série de trade-offs importantes relacionados à história de vida. Esse daqui é muito importante. O quanto a sobrevivência do adulto é afetada quando eu aloco recursos para reprodução. Isso significa capturo meu alimento. Meu alimento fornece matéria e energia que eu posso investir no meu organismo e o meu organismo se mantém por mais tempo com essa sua integridade. Significa que a minha informação genética está presente em mim mesmo ao longo de um período longo. Essa é a minha longevidade no meu período de sobrevivência. Contudo, se eu deslocar a parte... os meus ovinhos, minhas sementes, meus filhotinhos, eu posso comprometer a minha estrutura ao tentar fazer com que esses meus filhotinhos sejam as unidades dispersoras do meu genoma, das minhas informações genéticas. Então, ou eu invisto em mim, ou eu invisto nos filhotinhos. Nós demos exemplos para vocês. Mostramos um investimento muito grande na própria massa que acontecia com o elefante. E mostramos para você um investimento muito grande que fazia com que a estrutura da mãe ali se comprometesse no caso da reprodução dos salmões. Tá bom? Nós vamos mostrar outros exemplos de alocações de recursos para reprodução que podem afetar a vida dos monstrinhos. Não só esse tipo de alocação. Nós vamos ver outras questões que envolvem trade-offs nos ciclos vitais. Uma delas é em que momento eu devo adquirir a minha maturidade sexual? Quanto antes eu adquirir a maturidade sexual, maior é o tempo que eu tenho disponível para investir em filhotinhos. Mais cópias do meu DNA eu devo deixar para a posteridade. Contudo, nós vimos a situação do sapinho. Quando o sapo cresce, fica maior, ele tem mais condições de investir em filhotinhos do que se ele amadurecesse sexualmente quando ele ainda é muito pequeno. Então, há um compromisso aí. Amadurecer antes ou depois. Qual a frequência com que eu devo reproduzir? Será que eu consigo reproduzir com uma frequência muito grande? Será que eu consigo ter um novo evento de reprodutivo? Logo depois de ter efetuado um evento de reprodução, onde eu gastei parte da minha energia, do meu material? Mas, quantos filhotinhos eu devo produzir a cada episódio reprodutivo? Nós vimos aqui que esses trade-offs são facilmente resolvidos por um organismo no planeta. Você lembra desse organismo, não é? Ele consegue resolver todos os trade-offs e sair com fitness, ou seja, com o seu sucesso reprodutivo de uma forma extremamente brilhante. Esse monstrinho é o seu ídolo, o demônio darwiniano. Esse monstrinho não existe, é claro. É um organismo ideal, é uma invenção. E por que ele não existe? Porque ele tem uma coisa que nenhum dos outros organismos tem. Recursos ilimitados. todos os demais organismos estão limitados pelos recursos e, portanto, o cobertor deles é um cobertor de pobre e só cobre ou o pé ou o nariz. Resultado, todos os organismos invejam o demônio darwiniano. Por quê? Porque o demônio darwiniano não perde tempo. Ele já amadurece sexualmente quanto antes e já começa a produzir a sua prole com que frequência nem bem terminou já está produzindo outro filhotinho. Quantos filhotes? Um número infinito de filhotes. Ninguém faz isso. Ninguém consegue fazer só ele. Um E maiúsculo. O demônio darwiniano. Eis um exemplo de um trade-off aqui feito com esses falcõezinhos. Olha só o que aconteceu nos falcõezinhos. Algo similar ao que você já viu fazendo com gralhas. O cidadão ia nos ninhos dos falcõezinhos pegava ovinhos e levava para outros ninhos. Esses tinham um número menor de filhotinhos outros tinham um número maior de filhotinhos. Ele conseguia manipular as ninhadas. Aqui o que você está vendo é uma contagem do número de filhotinhos que deixavam que abandonavam o ninho porque já estavam emplumados e já conseguiam voar dali. Papai e mamãe cuidam dos filhotinhos nessa espécie. E o resultado vai ser o seguinte. Papai e mamãe tem que sair atrás de matéria e energia ou seja de alimento e tem que trazer para esses filhotinhos. Esses filhotinhos papai e mamãe não percebiam em alguns dos ninhos ninguém mexeu são os ninhos chamados de controle bom mas alguns eram ninhos manipulados ninhos que tiveram filhotinhos removidos e ninhos que tiveram filhotinhos adicionados. Aqui não está se falando em quantos ovinhos na verdade tem mas o número de filhotinhos emplumados que saíram. Isso significa papai e mamãe gastamento gastaram parte do material e da energia que conseguiam com o alimento e investiam ali porque tratar de filhotinho é complicado como você vai ver. Resultado a medida que aumenta o tamanho da prole você vê isso daqui taxa de sobrevida dos adultos quando eu tenho poucos filhotinhos a minha sobrevida é maior quando eu tenho muitos filhotinhos minha sobrevida é menor tranquilo? E eu pergunto por que? Ora eu estou investindo material e energia nos meus filhotinhos não só para formar os filhotinhos aqui no caso não era o caso mas no cuidado com esses filhotinhos isso que você está vendo aqui é um trade-off terrível tranquilo? Pergunta esse custo da reprodução incide da mesma forma sobre os dois sexos sobre os machos e sobre as fêmeas? Não vejam que em média a taxa de sobrevida das fêmeas é menor do que a taxa de sobrevivência dos machos o pato aqui o pato não o falcão não só o pato é o cuidado aqui faça um experimento em casa é você que está com quase 40 anos saia de casa deixa a mamãe levar a vida dela você vai ver que a mamãe vai ficar toda bonitona porque depois ela vai lá pintar o cabelo vai fazer a unha vai tomar o gin tônica dela com as amigas vai alugar o seu quarto vai sobrar mais uma minha mãe jamais faria isso é claro que vai mas tem meu ursinho não tem problema guarda no armário lá vai ficar uma coisa linda a vida para a sua mãe vai ser muito feliz e uma vida mais longa porque é um custo terrível em mantê-lo trazer aqui você acha que fazer essa comidinha essa marmita que ela te traz brigar com o professor porque você tirou a nota baixa tudo isso daí gasta uma energia terrível então faça esse experimento você vai ver como a vida da mãe vai ser prolongada e o pai o pai é assim olha está chorando lá no berço vai lá e pega ele agora não dá porque eu vou pegar a fieira credo professor na minha família não é assim os dois gêneros tem a mesma distribuição de trabalho você não gosta dessas intrigas familiares eu convido você vem assistir o curso de ecologia comportamental no segundo quadrimestre do ano que vem e aí você vai ver uma série de intrigas familiares qualquer semelhança com a sua vida não é mero acaso bom a gente pode falar assim que o organismo tem outros trade-offs vão investir vão enfrentar outros trade-offs como esse daqui eu devo reproduzir ou não num determinado momento certo eu nunca me reproduzi eu falo nesse momento eu vou ou não reproduzir certo se você faz uma escolha positiva sim vou me reproduzir nesse momento eu tenho benefícios porque nesse momento eu estou me reproduzindo mais e portanto meu sucesso reprodutivo é maior do que o meu vizinho que ainda não se reproduziu monstrinho da mesma espécie que eu que relativamente tem um fitness mais baixo do que eu que tiver essa opção tranquilo? por outro lado essa escolha positiva vai ter uma série de custos a minha sobrevida vai ser reduzida já falamos no custo de reprodução quanto antes eu começo a reproduzir mais gasto vai ser o meu sistema com todo esse processo de investimento de material e energia na prole e mais será que se eu invisto agora na reprodução amanhã eu consigo reproduzir de novo? será que a minha fecundidade não está comprometida no futuro? então veja um trade-off entre a reprodução no momento e a reprodução futura outro trade-off interessante olha assim aqui cada pontinho desse uma espécie de ave aqui você está vendo a taxa de sobrevivência anual dessas espécies espécies que sobrevivem mais são espécies mais longevas e aqui você está vendo idade na maturação ou seja o momento em que essa ave começa o seu processo de reprodução e o que você vê quanto mais longevas são as aves mais elas postergam adiam a sua reprodução se eu sou uma avesinha que tem uma probabilidade de sobrevivência baixa vou durar pouco é melhor eu amadurecer mais rapidamente tudo bem? tranquilo? isso é o que acontece então nessas espécies eu vou mostrar pra você aqui praticamente uma simulação desse efeito de amadurecer antes ou postergar essa maturação sexual vou fazer o seguinte eu tenho aqui seis simulações são seis bichinhos hipotéticos que vão ter uma história de vida um pouco diferente e eu vou acompanhar esses seis monstrinhos ao longo de oito anos vamos lá primeiro monstrinho primeiro monstrinho ao completar o seu primeiro ano de vida ele fala assim vou iniciar a minha reprodução quando eu falo vai fala assim ele está tomando uma decisão não, não é que ele está tomando a decisão ele está programado pelo seu DNA pra fazer isso e agir dessa forma você sabe disso veja ele conseguiu produzir a próxima estação reprodutiva ele produz mais dez filhotinhos e com esses dez filhotinhos ele tem vinte acumulados ao longo da vida a cada ano mais dez filhotinhos e ele vai acumulando oitenta filhotinhos depois de oito anos tá não estou falando nada a respeito de qual é a sobrevida dos filhotinhos mas eu estou mostrando pra você que ao longo desses anos o fitness do bicho pode ser tratado como sendo esse próprio valor aqui certo ao sétimo ano essa seria a medida de fitness desse indivíduo no oitavo ano isso daqui tá olha só esse monstrinho nesse ano aqui ó ele teve um fitness maior do que todos os seus colegas que não se reproduziram nesse ano por exemplo o monstrinho número dois deixou de reproduzir nesse ano ele falou não eu não estou me sentindo preparado que nem o sapinho pobre lembra do sapinho pobre ou melhor o sapinho numa lagoa pobre com pouco acesso aos recursos vou deixar pra reproduzir no ano que vem e ele chama de indivíduo dois você percebeu porque ele vai deixar pra reproduzir no segundo ano tá isso foi muito bom pra ele deixar pra reproduzir no segundo ano porque ele sei lá cresceu e teve mais condições de produzir uma quantidade de ovinhos aqui maior 20 tá do que se ele tivesse reproduzido aqui e mais o negócio foi tão bom postergar essa idade de maturação que agora ele consegue produzir 20 a cada ano e quando chegar no oitavo ano olha que legal ele conseguiu ter um fitness maior do que aquele outro monstrinho que amadureceu antes tá repare que aqui ó ele tava perdendo em fitness no segundo ano ele chegou já empatado e depois de oito anos ele deu um banho na guerra de fitness em relação ao outro esse monstrinho três aqui ele não reproduziu no primeiro nem no segundo só no terceiro ano isso foi tão bom que ele conseguiu produzir 30 filhotinhos bom 30 filhotinhos e mais foi bom demais porque a cada ano ele produz 30 filhotinhos e ele chega lá nos oito anos com 180 filhotinhos batendo os anteriores tá aqui monstrinho quatro deixou de reproduzir no primeiro segundo no terceiro foi reproduzir só no quarto produzindo 40 filhotinhos e conseguindo produzir 40 filhotinhos ano a ano tá idem para o quinto só reproduz aqui com 50 filhotinhos e 50 a cada ano o sexto aqui ó só reproduziu no sexto produzindo 60 a cada ano veja só você pode falar que essa daqui é uma estratégia interessante ele postergou postergou mas depois ele conseguiu produzir uma quantidade que fez com que ele tivesse um fitness maior do que os demais inclusive maior do que esses monstrinhos que produziam a cada evento 50 ou 60 filhotinhos qual é o problema com esses daqui esses postergaram demais e portanto não deu tempo dele curtir uma vida reprodutiva e ter um bom rendimento deu pra perceber isso aqui nós estamos tratando se os monstrinhos tivessem alcançado atingido aqui os oito anos e se eles tivessem só atingido os cinco anos de vida certo reparem que esses monstrinhos já tem um fitness muito menor do que esses daqui do que esses daqui principalmente então vale a pena você ponderar o atraso na reprodução dependendo de qual vai ser a sua longevidade reprodutiva mas como ele faz essa ponderação ele não faz essa ponderação eu estou falando que quem conseguir sair com um resultado melhor é o bicho que vai ter o maior número de cópias e portanto os genes que fazem com que ele tenha esse tipo de resposta às condições ambientais são os genes que vão ser mantidos e disseminados em relação a aqueles que dão uma resposta ruim tudo bem então ele não está fazendo esses cálculos a seleção natural está apenas favorecendo aqueles que por acaso saíram com um resultado interessante vou mostrar para você uma outra situação um outro trade off que é o quanto eu invisto no meu crescimento e o quanto eu invisto na minha prole também por uma simulação só que aqui eu vou simular dois monstrinhos diferentes um monstrinho que cresce devagar cresce devagar porque o investimento no corpo dele nos soma nos seus tecidos somáticos ele é menor do que o investimento na reprodução nos seus filhotinhos tá e mais eu vou mostrar para você uma situação onde o bicho cresce devagar mas investe bastante em fecundidade aqui em contraposição é um bicho que cresce rápido porque investe bastante nele e pouco na sua reprodução tá a história a história dos dois é mais ou menos a mesma esses dois monstrinhos começam com o mesmo tamanho e eu vou acompanhar o seu tamanho ao longo de seis anos tá bom mas esses monstrinhos tem o mesmo tamanho e eu vou fazer o seguinte vou dar a mesma quantidade de comida para eles e mais a mesma quantidade eu vou dar a cada ano essa quantidade de comida é equivalente ao seu tamanho quanto maior ele for mais comida eu dou o peso dele em comida tudo bem a massa dele em comida e olha só o que esse vai fazer então para esse bichinho tem o tamanho 10 eu dou 10 sei lá gramas quilos não importa qual é o bichinho dou 10 de comida e ele faz isso ó ele divide esses 10 em 2 e 8 2 é o que ele vai investir no seu próprio corpo e 8 é o que ele vai investir na reprodução resultado se ele investiu no próprio corpo 2 no ano que vem ele vai ficar com esses 10 que ele tinha mais 2 12 tá bom e se ele investiu 8 em filhotinhos ao fim desse ano ele tem acumulado 8 filhotinhos tranquilo tudo bem veja o que acontece no ano seguinte 12 12 que ele tem de tamanho ele tinha 10 cresceu 2 está com 12 dou 12 de comida para ele e o investimento que ele faz do 12 ó está dividido na mesma proporção 20% aqui 80 aqui ó 2.4 9.6 tá isso significa que no ano que vem 12 mais os 2.4 que ele cresceu aqui dá isso 9.6 é o quanto ele investiu em filhotinhos ele já tinha 8 com 9.6 acumulou 17.6 ele está aqui com 14.4 do 14.4 20% aqui 80 aqui resultado ele cresceu isso 11.5 mais isso daqui dá isso de material acumulado na sua reprodução ao fim dos 6 anos esse monstro que crescia numa taxa de 20% do seu tamanho atingiu 25 de tamanho tá ele que investia sempre 80% do que ganhava na reprodução completou aqui com 79.5 óculos tranquilo olha esse bichinho aqui dei 10 para ele porque era o tamanho dele só que ele alocou de uma forma diferente aqui era 20% no próprio corpo 80% na reprodução aqui é mais para o próprio corpo menos para a reprodução aqui ele tem acumulado 5 filhotinhos 10 mais 5 que ele investiu no próprio corpo tá com 15 você tá vendo aqui ó da mesma forma soma isso isso daqui soma aqui daqui tranquilo esse monstrinho vai crescer numa taxa de investir 50% da comida e esse investiu só 20% esse daqui cresceu mais certo esse daqui investiu 80% na reprodução mas ao longo de 6 anos olha só ele termina com 79.5 esse monstrinho que investiu menos na reprodução termina com um investimento maior isso se ambos viverem 6 anos mas se eles vivem 3 anos o que vai acontecer esse daqui tá crescendo mais do que esse mas olha só o investimento reprodutivo esse é maior tudo bem então você tá vendo aqui que crescer mais ou crescer menos pode depender também de quanto tempo você vai viver quão longeva é a sua existência reprodutiva tudo bem tudo bem dessa forma a gente termina a primeira parte da nossa aula que é na verdade a aula anterior vamos pra aula de hoje você vai ter que fazer uma certa escolha você vai escolher pra mim quem é o pior organismo para estar ao seu lado você entendeu a minha pergunta quem é o pior organismo para estar ao seu lado pode olhar ao redor teve gente lá que falou é um predador quando eu falo pior o que o predador pode causar morde não só morde ele vai comer você vai abreviar a sua sobrevivência muito possivelmente ou torná-la terrível e mais ele deve fazer a pior coisa que ele poderia fazer que é abreviar a existência da sua informação genética vai impedir que você se reproduza tá bom isso pode acontecer mas tem uma outra forma de você que não precisa comer você pra abreviar esse seu fitness reduzir o seu fitness ele pode causar outros outros problemas digamos assim para o seu fitness pode ser deletério para o seu fitness sem necessariamente comer você ou sugar você aos poucos como faz um parasita diga amiguinho ser vantajoso pra mim só se ele comer o outro que não sou eu não é ah é o predador de outro como eu falei né ah não eu tô falando meu predador meu predador não pode ser vantajoso você pode ter um competidor né ele não come você mas ele come o que você come tá nesse sentido eu pergunto pra você quem é o pior competidor que você poderia encontrar é aquele competidor que inveja o que você tem tá cheio de invejoso no mundo né e o pior invejoso é o monstrinho da sua própria espécie por quê lembra do nicho quem é da mesma espécie tá ocupando o mesmo nicho tem as mesmas necessidades quer as mesmas condições os mesmos recursos que você quer ele é um invejoso total se você olhar ao seu redor você vai ver que tá cheio de invejosos porque os seus conspecíficos são os piores competidores que você poderia escolher tá ai credo mas como eu vou me isolar dos meus conspecíficos quando você nasce você já nasce rodeado dos piores conspecíficos que podem existir que são os membros da sua própria família credo professor o senhor não pode falar uma coisa dessa né seu irmão quer tudo aquilo que você quer ou que você poderia ter né a herança inclusive né a pior situação que você poderia imaginar tá contudo ainda assim você encontra organismos que estão convivendo com esses seres terríveis que são seus competidores os seus conspecíficos que querem exatamente o que você quer aí eu quero ficar nesse lugarzinho que também quer aí eu quero comer também aqui tá fresquinho aqui também quer tudo é terrível ainda assim esses monstrinhos vivem em grupos e nós vamos chamar essas interações entre os elementos desse grupo de mesma espécie de comportamento social tá alguns autores falam não isso não é efetivamente um comportamento social mas é isso que nós vamos tratar aqui eu tô me referindo então aos conspecíficos e esses conspecíficos são terríveis pra gente em grande parte das vezes você vai ver como certo bom o seu comportamento a forma como você age as suas histórias de vida muitas vezes até a sua fisiologia e o seu a forma como você é construído ou seja os seus fenótipos eles estão sob pressões terríveis do ambiente físico nós já vimos isso do ambiente biológico que inclui os predadores inclui os competidores de outras espécies mas também estão sob uma forte pressão seletiva dos seus conspecíficos monstrinhos que são da sua família muitas vezes e ou são da sua espécie mas não necessariamente da sua família eles também vão atuar com uma pressão seletiva terrível quando eu falo em cima de você do jeito como você se comporta da sua história de vida ou seja o seu fitness o seu rendimento reprodutivo o seu sucesso reprodutivo vai depender bastante da forma como você se relaciona com os indivíduos da sua própria espécie vou mostrar para você a situação desse lagartinho esse lagartinho tem uma particularidade os machos são encontrados em três morfotipos diferentes vou mostrar esses três morfotipos não basta serem construídos de forma diferente terem fenótipos distintos em relação a forma como são construídos outros aspectos do fenótipo são importantes especialmente o seu comportamento são esses os três morfotipos eu vou chamar de laranja em inglês orange e portanto representado pela letra O esse daqui é o azul blue letra B e esse daqui é o yellow Y amarelo tá bom vamos falar do grandão aqui que é o laranjão eu vou chamar de laranjão laranjão ele é extremamente dominante esse monstrinho quando vê os outros lagartos machos que estão ali perto vai bate nos lagartos machos e consegue ficar com as fêmeas só pra ele o seu sucesso reprodutivo é maximizado em função dessa beligerância ele ataca todo mundo vai bate e fica com as cópulas das fêmeas só pra ele tá bom ele não gosta especialmente dos azuis os azuis são um pouco menores do que esse daqui e quando eles são dominados resultado sobram poucas cópulas para o azul mas quando esses monstrinhos tem suas cópulas tem filhotinhos filhote de laranja é laranja também e esses atributos aqui esses morfotipos se manifestam apenas nos machos por quê? porque as fêmeas são todas com o mesmo jeito mesma cara e mais as fêmeas tem essa cara o yellow aqui é um macho que se parece com as fêmeas e por causa disso esse yellow consegue enganar o laranjão o laranjão não consegue distinguir o yellow acha que ele é uma fêmea e deixa ele meio a solta não fica batendo nele resultado quando o laranjão não está olhando ele consegue suas cópulas consegue suas cópulas às vezes numa taxa tão impressionante que ele consegue ter um número muito grande de filhotinhos que vão ser amarelos como ele e esse número de filhotinhos pode superar o número de filhotinhos dos laranjões tá bom só que tem um porém o azul é maior do que o amarelo e consegue discernir o amarelo consegue olhar e falar assim você está querendo me enganar eu sei quem você é e o que você está fazendo você parece fêmea mas não é vai e bate bate no amarelo expulsa o amarelo certo nessas situações como eu falei eu posso ter uma situação onde o amarelo superou o laranja conseguiu tantas oportunidades furtivas de acasalamento que a taxa de laranjas pode baixar numa oportunidade seguinte certo numa geração seguinte o azul ao discernir os amarelos vai e bate nos amarelos e nessa situação consegue suas cópulas e consegue produzir filhotinhos azuis tudo bem ao suprimir a reprodução dos amarelos ele acaba criando uma oportunidade muito boa para que os laranjões consigam suas cópulas e a população ou o segmento populacional dos laranjões começa a bater nos azuis e restabelecer o domínio e o resultado é isso ao longo do tempo esses três morfotipos lembre-se né eles não dessa forma tem esse comportamento porque isso é ditado geneticamente e esses genes só se manifestam nos machos tá bom olha só tendo muito laranjão eu mantenho os azuis sob pressão mas eu facilito as cópulas furtivas do amarelo que podem ter um sucesso tão grande suprimindo as cópulas do laranjão a facilitação aqui a medida que cai a pressão do laranjão em cima do azul o azul pode crescer batendo nos amarelos e conseguindo sua hegemonia ao deprimir os amarelos esses laranjas que conseguem bater no azul e não tem mais as cópulas furtivas podem voltar numa situação de estabilidade digamos assim e aí começa tudo de novo resultar todos os indivíduos vão interagir com indivíduos da mesma espécie ao longo de toda a vida desde que nasce olha ao redor tem indivíduos da sua mesma espécie é importante que você perceba o comportamento do outro e que dê a melhor resposta porque dar uma resposta errada significa jogar o seu fitness no ralo dar a resposta certa significa maximizar o seu fitness sempre em relação ao fitness alheio tá bom você vai ver que nós vamos ter comportamentos que podem ser comportamentos cooperativos como eu vou cooperar com um organismo da mesma espécie que a minha sabendo que ele quer tudo que eu quero os mesmos recursos e as mesmas condições sim grande parte das vezes você vai interagir de forma a cooperar com seus parentes porque o que o seu parente o seu filhotinho por exemplo tem que lhe interessa ele tem as cópias dos meus genes então eu posso investir no meu filhotinho mas um filhotinho também não é alguém que pode comer aquilo que você quer comer vai lá e come o iogurte que a mamãe tinha guardado na geladeira para ela comer você vai e come não é terrível sim é terrível mas você sabe que existe um prêmio em deixar filhotinhos que é deixar para posteridade minha informação genética tá bom isso eu posso entender então que interagir com parentes pode ser interessante porque talvez eu tenha uma uma expectativa de deixar uma herança evolutiva mas interagir com indivíduos que não tem parentesco comigo por exemplo meu parceiro sexual se o meu parceiro sexual não for minha priminha tem parentesco porque eu cooperaria com outro organismo da minha espécie mas que não tem parentesco comigo porque nós dois podemos ter interesse comum por exemplo meu parceiro sexual parte da informação genética dele está no meu filho então eu coopero com ele por causa do meu filhinho eu aturo o parceiro sexual credo professor vem assistir ecologia comportamental quem atura o parceiro sexual pode cuidar do meu filhinho né ai professor o senhor dá uma visão muito apegada aos bens capitalistas veja eu posso interagir então com outros membros da minha espécie de formas muito conflitantes as vezes eu posso cooperar as vezes eu posso competir as vezes eu quero tudo pra mim sou altamente egoísta mas as vezes eu posso até exibir alguns tons de altruísmo eu me anulo totalmente para que o outro se dê bem isso daqui acontece em humanos por exemplo e você vê isso na própria divisão de trabalho a gente pode encontrar dois tipos muito importantes de humanos na sociedade tem aqueles humanos que vendem pipoca na frente das universidades tá e há um outro tipo de humanos são aqueles que dão aulas de biologia dentro das universidades tá e eles podem cooperar da seguinte forma falar assim hum diz o professor de biologia eu gostaria de comer um pacote de pipoca você me dá um pacote de pipoca porque com essa pipoca eu vou investir em heteroviquinhos tá aí o pipoqueiro fala claro claro toque mas o que você me dá e troca a única coisa que eu sei dar que é uma aula de biologia né eu troco né quem vai querer trocar isso a aula de biologia não vale um pacote de pipoca não vale resultado o cidadão fala não eu não vou dar o pacote de pipoca e o professor de biologia pega uma faca vai mata o pipoqueiro e rouba a pipoca não é verdade isso pode acontecer você já deve ter visto isso ocorrer frequentemente repare essa vida social vai depender dessas situações de cooperação e de conflito mas você está percebendo que as consequências sobre os indivíduos seja via cooperação seja via conflito vão ter efeitos diretos sobre o meu fitness o meu ajustamento evolutivo que se resume em meu sucesso reprodutivo ao conseguir o pacote de pipocas seja por uma reação agonística né briga ou seja por uma reação cooperativa eu consigo botar filhinhos isso é importante um exemplo de como essas relações sociais podem definir o seu fitness é através do território território é uma área onde eu vou defender essa área vou impedir que outros organismos da minha espécie entrem ali por quê? o que eu quero dessa área? recursos quero espaço quero condições interessantes é mais fresquinho é mais quentinho não importa e esse território pode ser tão interessante que eu posso encontrar nesse território parceiros sexuais bem? há um efeito direto no meu fitness esse tamanho do território você vai encontrar territórios que duram alguns minutos territórios que duram a vida inteira ou às vezes que superam a vida de um determinado organismo são territórios às vezes hereditários territórios que se resumem ao lugar onde o monstrinho está naquele momento ou territórios que abrangem quilômetros quadrados tá bom? de uma maneira de uma maneira geral você vai manter um território primeiro se esse eu vou chamar o próprio território onde estão os recursos de um recurso se esse recurso é passível de defesa se eu consigo dar conta de defender mas se o que eu ganho em manter esse território compensa o gasto que eu tenho em policiar eu costumo assistir um documentário muito importante feito para intelectuais chamado Polícia 24 Horas e lá apareceu pelas tantas um cidadão que tinha uma padaria e falou ah, nessa última semana a minha padaria foi assaltada dez vezes dez vezes entrega a chave ali, né? o que que o que que você está defendendo ali? muito possivelmente se o cidadão ainda mantém é que na relação de custo-benefício ele ainda está saindo num hábito digamos assim bom? então a recompensa tem que superar esse custo de defesa senão não dá certo olha aqui uma forma de estudar esse tipo de coisa com bichinhos tá ali essa é uma libélula você vai pega uma rede um pulsazinho pega essa libélula que está voando nas margens de uma lagoa onde estão os territórios macho fica policiando se outro macho vem ele bate ele deixa a fêmea aparecer copula com a fêmea e a fêmea vai desovar aqui ó na ponta do abdômen ela vai liberar os ovinhos triscando assim a ponta do abdômen na superfície da lagoa solta os ovinhos na área policiada por esse macho tá? você pega com pulsar uma caneta especial e acompanha os indivíduos ali você sabe quem é que está fazendo qual é o sucesso desses monstrinhos você pode fazer isso com passarinhos como esse esse é um passarinho que come néctar néctar de flores você está vendo um estudo que foi desenvolvido ali em julho e depois em setembro numa determinada região e ao usar os bichinhos anilhados eu consigo saber quem é o bichinho e qual a área que ele circula basta acompanhar esses monstrinhos você está vendo que em julho eu tinha uma configuração dos territórios ali com os códigos referentes a quem é o bichinho que ocupava cada território e em setembro depois eu tenho uma configuração diferente o que aconteceu com o número de territórios de julho para setembro diminuiu o número de territórios eu pergunto para você por que o que aconteceu diminuiu o número de monstrinhos que estava ali para onde foram aqueles monstrinhos eu respondo para você em geral foram para o beleléu morreram porque não tinha acesso ao recurso por que foram para um lugar com mais recursos é meio complicado porque em geral esse outro lugar está ocupado quando você vai colocar o décimo terceiro ovo na caixinha de doze ovos um vai quebrar esse que está entrando ou algum outro que já estava vai ser deslocado ele sai de um campo e você tem um efeito cascata em geral esse daí partiu dessa para melhor tudo bem tranquilo por que isso olha o indicador número de folhas de flores que o pesquisador contou o que aconteceu caiu repare no tamanho dos territórios o que aconteceu no tamanho dos territórios aumentou por que aumentou porque eu preciso ter um território com um certo número de flores que me dê o mínimo de recursos para minha manutenção então eu tenho que fazer isso se eu não consigo manter um território assim lá meu fitness vai cair a zero tá bom às vezes você não tem o território mas nós vamos ter o estabelecimento de uma hierarquia de dominância entre os organismos um arranjo um acordo digamos assim social muitas vezes a gente vai ver que essa hierarquia de dominância baseadas no status social ela pode estar relacionada com a disposição espacial desses monstrinhos você vai numa praça e joga milho no centro da praça esse milho cai com uma grande montanha que se esparrama para a periferia vem pombos esses pombos são todos iguais quando você olha se fala tudo pombo branquinho tudo a mesma coisa não repare o pombo que está lá no centro é um pombo com um peitão grandão grande macho ali enquanto que os pombos que estão na periferia dessa mancha de recursos tendem a ser um pombinho mais estrupiado mais fraquinho mais sujinho etc se esses pombos desprovidos tentem chegar ali no centro do banco de recursos vão ser bicados vão ser colocados para fora esse pombão dominante ele vai permitir apenas que as fêmeas cheguem ali venham garotas comam aqui a comida que está disponível fiquem à vontade que esses outros seres inferiores não vão molestá-las resultado esse monstrinho vai conseguir se reproduzir vai deixar mais filhotes que vão ter esse padrão aí de gêneros outra coisa interessante quando o gato chega que é o predador ele não chega no centro ele chega pela periferia resultado esses monstrinhos que estão comendo na periferia estão sempre alerta desesperado dá uma bicadinha e olha ao redor para ver se o gato não está vindo quando chega o gato você tem uma revoada da periferia para o centro como se fosse uma ola então o macho que está lá no centro fala garotas eu estou vendo um certo burburinho aqui é melhor nós fugirmos eles estão calmos ali dá tempo de sair se evadir enquanto que o risco maior está na periferia tudo bem então você tem às vezes uma situação associando essa hierarquia de dominância e portanto o status social à disposição espacial com os inferiores entre aspas na periferia qualquer similaridade com a espécie humana não é pura coincidência tá vem a ver o curso de ecologia comportamental para você entender bom muitas vezes seja essa ordem social seja a implantação do território vai depender de disputas brigas essas brigas às vezes são brigas verbais só só faz display arreganha os dentes ali arreganha o pelo arreganha as penas arrepia as penas faz piu para tentar espantar o outro e às vezes é briga de fato porrada navalhada tiro mata certo pode acontecer veja o caso do biólogo de pipoquê devo entrar na briga ou não eu tenho que analisar primeiro quanto vai custar entrar na briga na briga eu vou amassar minha roupa rasgar minha roupa quebrar o salto do meu sapato despentear o meu cabelo ter tufos de cabelo arrancados perder os dentes perder pena perder sangue perder a vida né perder uma perna uma asa terrível quanto vai custar essa briga o que eu ganho com isso estou disputando uma fêmea você olha bem para a fêmea e fala será que ela vale a pena certo vale a pena sempre no sentido do fitness será que ela vai produzir uma quantidade de filhotes que justifique o meu risco e claro você vai olhar para o seu oponente e vai verificar se o resultado é o mais provável o cidadão vem com a orelha toda ralada com a camisa MMA opa será que eu dou conta tem que pensar nisso daí tem que fazer a avaliação determinar o seu comportamento ótimo é difícil o que é o comportamento ótimo é o que eu devo fazer de forma a ter o maior benefício com o menor custo tranquilo? esse é o problema eu não sei o que o outro vai fazer por exemplo será que eu tenho que chegar para ele já chegar dando porrada porque eu quero a fêmea dele e se eu pedisse com carinho falasse dá sua fêmea para ele por favor fique com ela eu não sei o que o outro vai fazer certo eu posso falar assim ah essa fêmea aqui ele nem vai se importar vou pegar não aí ele vem com um exército em cima de mim eu não sei o que o outro vai fazer então a falta de informação resulta numa dificuldade em você tomar a melhor decisão uma vez um dos cursos aqui uma aluna trouxe a sua filhinha para assistir a aula não, não é o caso da filhinha que a sua mãe a menina não tinha com quem deixar a filha pediu professor posso assistir a aula? pode venha assistir a aula aí no meio da aula aparece esse esse slide a menina falou que a minha mãe sai toda noite me larga lá várias vezes me deixou acorrentada no fogão e ela vinha para fazer um curso universitário e aí apresenta joguinho você conhece esse joguinho não é? folha folha pedra tesoura a tesoura corta a folha mas não corta pedra pedra já jogou isso se eu não fiz errado bom joguinho pergunta nesse joquenpô aí quem é o grande ganhador do joquenpô como ninguém basta escolher tesoura pedra e folha não é? se você escolher certinho ganha como vai escolher o certinho? basta que você saiba o que o outro vai escolher e aí você escolhe e você ganha sempre não é? o grande problema é que eu não sei o que o outro vai escolher é a única questão do jogo tá? mas você pode em várias situações trabalhar com o que a gente chama de teoria dos jogos teoria dos jogos vai verificar o que acontece com as suas decisões quando as suas decisões dependem das decisões alheias então eu posso prever qual vai ser o resultado de um jogador à medida que eu consiga saber qual vai ser a resposta do outro jogador qual é a recompensa pela vitória e também o custo da derrota teoria dos jogos você tem uma disciplina de teoria dos jogos se não me engano uma disciplina eletiva eu vou mostrar aqui um jogo já já que serve para para a ilustração dessa teoria e eu vou mostrar com algumas equações muito simples e numa disciplina como essa o negócio pode avançar bastante se procurar na biblioteca você vai encontrar livros sobre teoria dos jogos teoria dos jogos é utilizada não só em biologia é utilizada em economia tem um filme o filme do lado com o Russell Crowe uma mente brilhante ele é o Nash um matemático que é praticamente o pai da teoria dos jogos muito aplicada em economia coisas do tipo eu tenho um boteco vendo cerveja qual é o preço que eu vou botar nessa cerveja em relação ao preço que o meu vizinho meu boteco concorrente está colocando vou botar um preço alto para ganhar mais dinheiro certo e se ele aumentar também o preço e se ele baixar o preço e os meus clientes vão todos para lá isso é utilizado dessa forma isso é utilizado também em relações internacionais para solução de conflitos eu vou lançar um ultimato e falar se você der mais um passo eu jogo um míssil em cima do seu país e ele dá um passo eu devo jogar o míssil ou não ou dou uma segunda chance como se trabalha a diplomacia usa-se teoria dos jogos para esse tipo de solução fantástico o negócio nós vamos mostrar para você já já um joguinho introdutório voltemos aqui estamos diante de um de um grupo social e esse grupo social tem uma atração proposital entre os indivíduos se os indivíduos estão juntos é porque eles tem alguma força atrativa digamos assim isso pode acontecer com aves e eu vou mostrar isso daqui para você dessa forma tá esse passarinho que está representado é um passarinho um comedor de sementes está ali na savana sei lá onde ele está savana africana comendo as sementes esses passarinhos comem as sementes para cada bicada que eles pegam ali a semente no chão levanta a cabeça e olha ao redor porque deve ter lá sei lá o gato selvagem sei lá quem come esse monstrinho que é o seu predador ele tem que estar vigilante você que quer estudar esse passarinho fica sentado de longe com um binóculo e fica contando por exemplo o número de levantadas de cabeça e aí você vai perceber isso daqui passarinhos que estão sozinhos isso daqui é o tamanho do bando passarinhos que estão sozinhos levantam a cabeça com essa frequência passarinhos que estão em pares grupos de dois levantam com essa frequência grupos com três levantam com essa frequência grupos grandes com a frequência que está sendo mostrada ali pergunta o que está acontecendo com esses passarinhos à medida que eles estão fazendo parte de grupos maiores como? olha para cada bichinho que é isso que está acontecendo como está um bichinho que faz parte de um grupo grande nessa situação mais protegido ele está levantando a cabeça menos vezes ele está menos alerta isso é bom ou é ruim? isso é ótimo ele está tranquilo ali comendo numa boa não está muito preocupado é o outro gráfico que mostra uma coisa interessante à medida que aumenta o tamanho do grupo o número total de levantadas de cabeça de todos os indivíduos do grupo aumenta por unidades de tempo isso significa ele dá uma bicada come levanta a cabeça mas sempre tem alguém no grupo levantando a cabeça o grupo está sob vigília maior do que ele poderia fazer se ele estivesse sozinho então sim é uma vantagem estar em grupo mas é vantagem ou é desvantagem? você não acabou de dizer que esses passarinhos ou melhor os conspecíficos monstrinhos da mesma espécie querem a mesma coisa do que eu? sim eu estou mostrando o lado bom olha o lado ruim isso daqui é o que está acontecendo com passarinhos em função do tamanho do grupo quando ele está sozinho esse daqui é o chamado handling time é o tempo de manipulação da semente manipulação não é porque ele não usa a mão é bicopulação com o bico ele fica para conseguir engolir essa semente tá bom? olha aqui quanto maior o grupo menor é o tempo de manipulação da semente por quê? ele não fica embaçando ele tem que comer rápido por quê? se ele não comer vem o outro do lado e come aquilo dele comar rápido engole então tudo que ele guardava de calma ali para não ficar preocupado com o predador ele está agora preocupado com os específicos olha outra coisa interessante isso é o tamanho do grupo e aqui é o tempo que ele leva que esse grupo leva de voar de um lugar quando ele chega num lugar todo mundo fica comendo as sementes deu um tempinho já não tem mais semente é que nem um aspirador de pó aí esse grupo sai vem aqui come a semente sai vem come a semente mas como eles estão explorando toda essa área não dá mais para explorar essa área tem que voar mais longe o intervalo fica maior quando o grupo é grande esse intervalo ele passou voando quando ele poderia estar comendo resultar mais um custo aqui é um custo da competição pergunta você quer ficar sozinho ou quer ficar num grupo grande qual é a melhor decisão alguma coisa no meio termo quem vai determinar o resto é sei lá a própria frequência dos predadores disponibilidade de comida tempo temperatura etc tranquilo tudo bem nós estamos mostrando só dois tipos de variáveis eu vou fazer o seguinte aqui eu vou centralizar o meu foco de observação num indivíduo tá e esse indivíduo então tem que se relacionar com todos os indivíduos da sua espécie que estão ao redor eu vou chamar esse de indivíduo ele vai dar comportamento para os outros ele vai fazer alguma coisa em relação aos outros tá bom e eu vou fazer assim ó eu vou pegar juntar todos esses outros e transformar num único indivíduo como se se ele tivesse que lidar com os outros deu pra entender é como se na verdade eu tenho um par de organismos que estão interagindo a cada vez poderiam ser pares formados entre vários indivíduos da população esse o foco tá recaindo sobre o indivíduo que eu chamo de doador e o outro é o chamado receptor do comportamento eu vou fazer alguma coisa em relação àquele outro que é o receptor tá bom essa é a minha definição nós vamos analisar então custos e benefícios de comportamento e eu posso mostrar esse diagrama pra você aqui tá nesse eixo eu estou colocando atributos do doador do comportamento o monstrinho que faz alguma coisa pro outro nesse eixo eu estou colocando atributos do receptor do comportamento aquele que recebe o comportamento tá bom nós já falamos pra você que um determinado comportamento pode fazer com que eu por exemplo adquira uma quantidade de recursos e esses recursos são convertidos em filhotinhos portanto um comportamento que eu tenha pode ser benéfico para o meu fitness tá pode provocar um aumento do meu fitness mas eu posso ter comportamentos que são negativos para o meu fitness esse eixo na verdade é o incremento no fitness positivo ou negativo quando você está executando um certo comportamento né isso significa estou fazendo uma coisa que é boa pra mim isso daqui é uma coisa que é ruim pra mim mas um certo comportamento do doador pode provocar no receptor um aumento do fitness mas pode provocar uma redução no fitness eu tenho uma maçã eu venho e pego a maçã ela fala ah eu quero a maçã também não é minha tá vendo o que aconteceu esse comportamento né posso dar uma paulada na cabeça dela e ficar com a maçã essa maçã vai ser convertida num ovo de heterovic eu estou maximizando o meu fitness ela não ela poderia fazer um ovinho com essa maçã mas não houve uma redução no fitness dela no fitness potencial eu estou me dando bem ela está se dando mal estamos nessa situação meu fitness é positivo mas o dela é negativo estou diante de um comportamento que você chamaria de egoísta isso é legal comportamento egoísta não é legal pela lei né isso é positivo você pode perguntar positivo pra quem cara pálida né positivo pra mim é e pro outro não vamos botar um árbitro então pra decidir se isso é bom ou ruim e esse árbitro é são darvin se eu tenho um comportamento egoísta significa que eu tenho um gene que fala aja dessa forma pegue a maçã para você esse gene vai ter cópias eu vou deixar filhotinhos claro eu estou amassando um filhotinho percebe isso significa esse gene está sendo aplaudido por São Darwin São Darwin fala é bom não é isso resultado se eu tenho esse gene esse gene é benéfico pra mim inclusive reduziu o fitness dos meus oponentes e o resultado é esse gene esse alelo que causa o egoísmo deve se espalhar em relação a um alelo que não provoca o egoísmo tudo bem São Darwin gosta seleção natural vai preservar genes para o egoísmo devem se alastrar na população tá bom nessa situação eu tenho um comportamento que é bom pra mim e bom para o meu oponente eu chamo isso de cooperação o que que parece ser melhor hein você ser egoísta eu tenho um gene para o egoísmo ou contra o monstrinho que tem um gene para a cooperação São Darwin gosta gosta disso daí gosta não tá tendo um efeito positivo sobre o fitness do próprio doador então deve-se é possível né dá pra você explicar que sim a cooperação pode evoluir pode se manter esse gene pode se alastrar talvez ele não seja tão eficiente como o gene do egoísmo por quê? porque o gene do egoísmo suprime ainda a reprodução alheia só a minha cópia o meu alelo é que vai predominar certo? pode ser uma situação como essa mas eu consigo explicar essas duas situações é difícil pra você explicar quando eu tenho um comportamento que reduz o meu fitness e por exemplo maximiza o fitness do meu oponente isso é o que eu chamo de altruísmo eu estou me anulando para que o outro se dê bem são Darwin ia gostar disso daí? não se eu faço isso eu me dou mal significa que essa cópia do gene não vai pra frente será que existe altruísmo? slides onde a gente vai debater isso tem esse daqui que é a malignidade olha o que é a malignidade não existe tá? desse jeito não eu me dou mal para que o outro se dê mal eu consigo fazer um único paralelo aqui pra você entender é o cidadão que lá no terreiro dele ele tem uma galinha preta ele tá passando fome podia matar a galinha pra comer mas não ele mata a galinha pra fazer uma macumba pro vizinho se dar mal ele se dá mal pro outro se dar mal São Darwin não ia permitir isso né? claro ninguém ninguém tá se dando bem aqui ótimo a minha pergunta é será que altruísmo pode existir? eu me dou mal para que outro se dê bem? há uma explicação possível pra isso né? a seleção de parentesco o que é a seleção de parentesco? um indivíduo vai dirigir um comportamento para um parente próximo que vai beneficiar o fitness desse parente tô perdendo tempo perdendo recursos e tô investindo num parente por que isso pode ser bom pra mim? e por que eu estou investindo no parente? o que esse parente tem que me interessa? cópias dos meus gêneros ou porque eu passei pra ele né? porque ele é meu filhotinho certo? ou ele é filho dos meus filhos ou porque eu e esse parente por exemplo um irmão temos cópias dos gêneros porque ganhamos de um mesmo ancestral repare é a mesma coisa já que ele tem uma cópia de gêneros se ele der bem se ele se der bem é como se ele estivesse levando os meus gêneros adiante quanto mais aparentado ele for é como se ele fosse eu quase ou uma parte de mim ele se dar bem é uma coisa interessante então eu posso até me anular para que o outro se dê bem isso é o que a gente chama de seleção de parentesco esse tipo de situação tá ali se dois indivíduos compartilham cópias de um mesmo gênero certo? esse gênero veio de um ancestral quanto mais próximo esse ancestral maior é a probabilidade de que esse gênero esteja presente desses dois parentes certo? então o grau de parentesco é o que a gente vai medir digamos assim pelo chamado coeficiente de relação por exemplo irmãos tem entre si 50% de chances de compartilhar um dado gênero se eu tenho um gênero uma cópia desse alelo deve estar no meu irmão com 50% de chances essa é a mesma relação entre pais e filhos um filho tem 50% de chances de ter um determinado tipo de alelo vindo do pai tá aqui ó pergunta qual é o organismo que tem a maior probabilidade de ter um alelo um gene que você tem você entendeu minha pergunta qual é o organismo que tem o maior coeficiente de relação com você quem? pais 50% tem algum organismo que bata isso que tenha os mesmos genes que você tem você você mesmo o coeficiente de relação de você com você mesmo é 100% a probabilidade de eu pegar um gene seu na mão e você ter uma cópia desse gene seu é de 1 tranquilo? tem algum outro organismo que tenha esse grau de parentesco com você? sim clone ai clone só existe em novela? não ah é tem aquela ovelha tem mais clones andando por ai ou não tem? por definição gêmeos idênticos são clones tem exatamente a mesma informação genética gêmeos idênticos tranquilo? 100% de grau de parentesco quais são casos especiais? tá aqui ó esse é você que tem um coeficiente de relação com você mesmo de 1 tá? você tem uma probabilidade de 50% de ter um gene que está no seu pai 50% de um gene que está na sua mãe 50% desse gene vir para o seu filhotinho tá bom? 50% é a chance também de você encontrar um gene seu que esteja no seu irmão na sua irmã que sejam filhos do mesmo pai e da mesma mãe o mesmo grau de correlação agora com o seu meio irmão que é filho do seu pai com a vizinha tá? o grau de relação aí o professor não fala assim a vizinha é tão boa para mim é um quarto tá bom? tranquilo? ótimo um quarto é a relação que você tem com o seu meio irmão é a relação que você tem com seus avós dá para perceber a chance de o vovô ter passado para a mamãe aqui um determinado gene é de 50% de que esse mesmo gene venha para cá é mais uma vez 50% portanto o grau de relacionamento é de 25% né? com o vovô com a vovó é o mesmo grau de relacionamento com o seu tio com a sua tia ou seja irmãos da sua mãe do seu pai é o mesmo grau de relacionamento que você tem com os seus sobrinhos e claro com os seus netos tudo bem? o grau de relacionamento que você tem com o filho do seu tio seu primo é de um oitavo tranquilo? essa daqui é não essa não essa daqui é seu parceiro sexual qual é o grau de relacionamento com o seu parceiro sexual? se ele for sua priminha é um oitavo certo? se não é sua priminha uma pessoa tirada aleatoriamente da população a probabilidade é que seja zero tá bom? não tem relacionamento tranquilo? esses são os graus de relacionamento e este senhor é considerado o mais importante biólogo evolutivo depois de Darwin Sir William Donald Hamilton esse cara desvenda digamos assim essa incógnita do altruísmo pode haver altruísmo? ele diz que sim pode haver altruísmo e ele dá um modelo para o altruísmo e esse modelo é uma coisa muito simples é essa inequação aqui ó tá? ele fala sim há possibilidade de um gene altruísta ir para frente ser copiado um gene altruísta qual era o problema? era ele faz o altruísmo significa eu me dou mal para o outro se dar bem ah isso vai acontecer né? um gene sempre vai para frente um gene de comportamento que determina um comportamento quando o benefício de um comportamento é maior do que o custo sempre é assim ele colocou um ingrediente a mais nessa relação que é o grau de relação aqui esse benefício é para o receptor do comportamento e esse custo é o custo para mim que estou executando o doador do comportamento bem? esse benefício está ponderado pesado digamos assim pelo grau de relacionamento quanto maior o grau de relacionamento o grau de relação com esse parente maior pode ser o custo para mim se eu mantenho fixo o benefício tá bom? se esse grau de relacionamento é baixo significa que eu não devo ter um custo muito grande é melhor não bom? ele bota esse modelo e explica então o relacionamento entre organismos aparentados tranquilo? algumas pessoas para descrever esse modelo falaram da seguinte forma meu barraco está pegando fogo estão os meus filhos ali dentro eu vou fazer um ato heróico vou entrar no barraco em chamas e pegar os meus filhos vale a pena se eu for lá e tirar um filho e morrer queimado mas salvei esse filho metade dos meus gênios estão nele só metade para valer a pena ou pelo menos para empatar se eu tiro se eu tiro dois filhos opa duas vezes cinquenta por cento dá uma cem por cento aí está empatado seria interessante eu tirar três filhos aí eu posso morrer falando sou um herói deixei os meus gênios para a posteridade tranquilo? se são sobrinhos quantos sobrinhos eu tenho que resgatar para morrer em paz? quanto? bastante? não consigo calcular mais do que quatro não é? quatro dá empate não é? mais do que quatro se é primo mais do que oito não é? e se é o cunhado não não dirija nenhum comportamento que beneficie o cunhado porque qual é o grau de relacionamento entre você e o cunhado? zero o cunhado só serve para roubar aquele último iogurte que você guardou lá na na geladeira cunhado não rima com folgado? não então não não dirija nenhum comportamento para essa pessoa que não tem relacionamento com você não é isso que está dizendo aqui o modelo para altruísmo? tá veja essa cooperação ela vai existir nas chamadas famílias expandidas olha só o que que é isso? são grupos familiares que tem adendos né? é que nem essas esses clãs aí que mostram nesses filmes de de máfia né? fica o o senhor todo poderoso às vezes é mais poderoso é a mulher né? dentro da do do né? uma sociedade matriarcal e aí vem casa com casa e tudo mora na mesma na mesma casa né? pode acontecer isso daí certo? essas relações complexas em famílias também são comuns em humanos muitas vezes você vai ter membros que não são nucleares dirigindo o seu comportamento para cuidar dos filhotinhos isso acontece por exemplo com esse bichinho isso daqui é lá do timão ou pumba? eu sempre confundo quem é quem né? isso, o timão o timão é uma suricata um viverrídio ali das savanas africanas se algo intensa eu não lembro numa dessas Discovery Channel Animal Planet ou National Geographic fizeram uma espécie de uma novela com esses bichinhos os bichinhos eram acompanhados com radiculares e o pesquisador que trabalhava sabia até a personalidade de cada um deles e aí tem uma você sabe que tem um sentinela que dá um grito de alarme quando vem o pesquisador todo mundo sai correndo vai para as tocas vivem toquinhas no chão aí fala olha que coisa nobre esse ser o sentinela por quê? porque ele se arrisca vem ele grita espera todos entrar no buraco e só então ele vai e às vezes muitas vezes ele é comido com esse acompanhamento mais intenso verificaram que em geral o tal do sentinela ele ele já tinha comido e muitas vezes ele é o primeiro a correr para o buraco ele grita mas é o primeiro a correr para o buraco então quando você acompanha esse tipo de coisa principalmente quando você vê o grau de relacionamento entre os bichos você pode você pode mudar algumas das questões relacionadas a forma como o comportamento funciona mais uma vez eu vou mostrar para vocês os abelheiros que são aqueles bichos que gostam de comer ou abelha ou mel ou o néctar das plantas também e esses bichos também tem comportamento de auxílio de ajuda quando vem um predador e está atacando um ele vem ali e vem querer bater e expulsar o predador às vezes soltam gritos de alerta também e num estudo onde se sabia da relação genética entre os parentes ali por meio de estudo de análise do DNA verificou-se o seguinte quando esse monstrinho tinha um grau de relacionamento ele é o doador quando ele tinha um grau de relacionamento com o receptor do seu comportamento de ajuda a chance de ocorrer o comportamento de ajuda era muito alto quando esse grau de relação era muito alto 50% isso daqui é um comportamento de ajuda sendo dirigido a um filho a um irmão por exemplo 0,25 para um sobrinho por exemplo um tio se relacionando com o sobrinho você tem uma probabilidade de auxílio menor aqui para um primo uma probabilidade de auxílio menor e quem é aqui 0 quem é esse? é o cunhado então quem é? certo? então você está vendo aqui quanto maior o grau de relacionamento maior a chance de ele ser auxiliado pelo bichinho tá bom? como o bicho sabe disso? ele faz um DNA para dirigir o comportamento você consegue reconhecer um parente seu sem fazer o DNA? nem um palpite de como eu reconheço um parente meu? hã? fenótipo que fenótipo esse cidadão quanto mais aparentado for comigo ele deve ser construído da mesma forma que eu funcionar da mesma forma do que eu ter comportamentos similares o que mais? que outros sinais esses bichos têm? ou eles têm um laboratório de DNA em casa para fazer isso daqui? não ele tem uma série de sinais quando você nasce você olha do lado quem são esses monstinhos que estão do seu lado? são irmãos tem um parentesco alto você cresce junto com eles de vez em quando você atravessa a rua para ir brincar com o seu priminho você costuma brincar mais com o priminho do que com aquele cidadão que acabou de chegar na cidade que você não conhece então a própria vivência é um indicativo de parentesco de certa forma quem acerta nisso são Darwin privilegia por quê? porque seus genes estão nesse que é um parente se você tiver sendo enganado botaram do seu lado irmãozinhos que não são seus irmãos biológicos isso não acontece só acontece quando o pesquisador entra na jogada o pesquisador é que muda a estrutura da natureza para enganar os bichinhos isso é possível a cooperação o altruísmo com indivíduos não aparentados você viu no último gráfico que apesar de ter zero lá o passarinho estava dirigindo um comportamento que fosse benéfico para o cunhado fala amiguinho claro claro senão não passa para frente tem que ser passível de ser copiado senão não passa para frente tá cuidado com isso venha por isso venha assistir o curso de ecologia comportamental existem bases genéticas mas principalmente em determinadas espécies como a humana certo o comportamento é muito influenciado por cultura pelo convívio pelo ambiente e o social então eu estou falando aqui para a grande parte dos bichinhos que não tem necessariamente o que a gente chamaria de cultura e as coisas são muito mais simples de se trabalhar aqui venha fazer o curso de ecologia comportamental onde depois de um quadrimestre inteiro aí você sai com noções melhores aqui é bem mais raso tá bom de qualquer forma nós estávamos falando do nosso cunhado zero de relacionamento com ele e ainda assim eu dirijo a ele um comportamento que o beneficia porque eu faço isso uma questão importante é reciprocidade bom você vai e empresta dinheiro para o cunhado por que isso você pode falar o cunhado cuida da minha irmã que cuida dos meus sobrinhos que tem o meu gênio nós temos um interesse tá a outra pode ser que é difícil de confiar no cunhado né que o cunhado vai te emprestar dinheiro aí na verdade quem é o cunhado é você né é ele que está percebeu a inversão dos né bom então será que eu posso ter cooperação entre indivíduos não aparentados uma cooperação real a ponto de um altruísmo eu abdicar do meu fitness para trabalhar com o o fitness alheio aqui faltou falar isso daqui que eu vou mostrar pra você cadê quando eu estava falando do modelo do Hamilton a inequação de Hamilton falta na verdade dois itens importantes ou três dependendo do ponto de vista quando eu tenho os meus filhotinhos essa medida do meu sucesso reprodutivo é o que eu chamo de fitness mais eu chamo de fitness direto esses meus filhotinhos são a própria cópia do material genético que estava em mim bom quando eu estou com a minha irmãzinha que tem filhotinhos essa esses filhotinhos da minha irmã tem cópias dos meus genes porque ela e eu compartilhamos genes adquiridos dos nossos ancestrais se ela se dá bem se ela aumenta o fitness dela eu indiretamente estou aumentando o meu fitness o meu fitness chamado de indireto tranquilo é o meu sucesso reprodutivo ou melhor é o sucesso da cópia do meu material genético por organismos que não são não são eu tudo bem então eu tenho o fitness direto obtido através dos meus filhotinhos e o fitness indireto através dos meus parentes se eu somar os dois eu tenho o que eu chamo de fitness inclusivo o que vale efetivamente é o fitness inclusivo eu posso zerar tanto um quanto o outro né o direto ou o indireto que ainda assim eu tenho fitness inclusivo cópias dos meus genes vão ser mandadas pra frente tranquilo? tudo bem? e quando não tenho parênteses em jogo e eu só tenho indivíduos não aparentados ao meu redor eu posso ainda assim ter comportamentos cooperativos ou até altruístas certo? é aqui que entra a teoria dos jogos você vai ver a seguinte situação olha aqui eu posso ter por exemplo um comportamento egoísta e em determinadas situações se eu estou sendo egoísta outros podem estar sendo egoístas comigo de forma que o meu fitness é terrivelmente afetado por isso porque eu estou cercado de egoístas estou agindo de forma egoísta no sentido que eu estou colocando e o egoísmo quando eu estou me referindo aos doadores desse comportamento para mim eu sou um receptor e estou me dando mal tudo bem? e às vezes de uma maneira geral esse fitness dos egoístas pode ser tão reduzido tão reduzido que seria melhor se todos cooperassem e é dessa forma que vai emergir aqui a possibilidade de uma cooperação ou até um altruísmo aqui entre indivíduos não aparentados é isso que a gente vai mostrar para você através de um jogo que é o jogo mais básico em teoria dos jogos chamado dilema do prisioneiro eu não vou apresentar o dilema do prisioneiro na sua forma mais clássica vou mostrar de um outro modo uma versão do dilema do prisioneiro para você entender inclusive do ponto de vista gráfico vou descrever rapidamente aqui como é o dilema do prisioneiro dois indivíduos são capturados depois de cometer um crime são levados para salas separadas e eles estão sendo como chama aquilo lá estão sendo argüidos como que é? interrogados esse é o termo estão sendo interrogados tudo que se fala para um está se falando para o outro mas eles estão separados um não sabe o que está acontecendo exatamente na outra sala e para cada um é dito dessa forma aqui eu tenho provas que vão manter vocês presos por um ano estou falando isso para você mas o outro também está ouvindo a mesma coisa se você acusar o outro falando que ele fez você vai para a rua livre mas o seu cúmplice vai ganhar três anos de cadeia tá bom se você confessar e ele também confessar vocês vão ter aqui ó dois anos de cadeia tá como eu faço para reduzir a pena uma coisa boa é o acusar o cúmplice porque aí eu fico livre não é eu acuso e ele mas o que acontece é que ele tem também que falar assim ah fui eu mesmo que fiz e o outro não fez aí claro eu tenho que contar com isso sem contato cada um vai fazer o melhor para si essa seria a situação né por outro lado como eu falei se eu acuso o outro também pode acusar resultado nós dois vamos ficar dois anos aqui na cadeia certo então se eu ficar quietinho ele pode me acusar e o resultado eu pago o pato sozinho e ele vai para a rua eu então devo acusar para tentar minimizar essa situação porque senão eu vou ficar três anos se nós dois acusarmos se ambos confessarmos nós vamos ficar apenas dois anos melhor a opção seria eu acuso e ele acusa também não é como nós estamos separados agora se a gente pudesse combinar há uma opção ainda melhor nós dois ficaríamos de bico calado mas é claro eu tenho que confiar nele demais e vamos cumprir ambos só um ano de prisão tá é interessante aqui né nós combinamos ó nós vamos fazer o crime mas se a gente for preso fica quietinho tá bom aí você mantém a sua palavra a honra do ladrão né e o outro não o outro trapaceia qual é o resultado você pega apenas total de três anos percebe é um jogo que decisão eu tomo vou mostrar pra você e aí a gente vai embora é só com esse slide isso eu vou deixar a parte gráfica pra depois vou apresentar aversão do dilema do prisioneiro na forma de um jogo chamado gavião e pombo gavião e pombo são indivíduos da mesma espécie não gavião é uma espécie pombo não aqui é uma brincadeira gavião e pombo na verdade não são indivíduos são estratégias utilizadas por indivíduos de uma mesma espécie tá bom eu vou chamar aqui estratégia gavião estratégia pombo vou chamar um indivíduo que usa estratégia gavião de gavião por simplicidade indivíduo que usa a estratégia pombo de pombo pura e simplesmente vou me referir então tanto a estratégia quanto ao indivíduo que usa essa estratégia que tem esse comportamento respectivamente gavião e pombo vou começar com o pombo pombo andava feliz até que encontra um pão ele pega esse pão come o pão e esse pão tem um tamanho B B de benefício e esse benefício é usado para a reprodução dele é o próprio fitness do pombo tá B de benefício que vai ser transformado num filhotinho desse pombo quem é o filhotinho desse pombo pombo quando se reproduz tem pombo tá bom mas não é esse o comportamento dele quando ele chega diante do pão vem um outro indivíduo ele está nessa população que tem vários indivíduos todos iguais todos iguais e todos pombo ele pega o pão e fala vou comer o pão porque eu vou produzir B filhotinhos o outro chega e fala eu também quero pão dá pra mim por quê? ah porque com esse pão eu vou produzir B filhotinhos e eles ficam nesse impasse quem vai comer o pão cortam o pão na metade B sobre 2 pra um B sobre 2 pra outro esse é o fitness que ocorre quando indivíduos com estratégia pombo encontram-se numa população que só tem pombos tranquilo? B sobre 2 B sobre 2 é o número de filhotinhos que cada pombo vai deixar e isso vai ficar eternamente nessa população pombos a população de gaviões como funciona? o gavião pega e encontra um pão gavião come pão no nosso modelo come pão esse pão dá B de benefício para o gavião que vai produzir filhotinhos que filhotinhos são os filhotinhos do gavião? o gavião como ele e com a mesma estratégia que ele usa que você vai ver agora a estratégia vai se manifestar quando ele chega diante do pão e chega a outro indivíduo gavião também diante do pão ele fala eu quero B pra mim porque eu vou ter B filhotinhos o outro fala eu também quero não dá mas por que eu vou dar pra você? pra eu ter B filhotinhos não fica assim no impasse esse impasse vai não crescendo até que eles entram vão as vias de fato entram na porrada a faca que podia ser usada pra cortar o pão é usada de outra forma resultado um dos dois ganha o pão fica com B de benefício e o outro fica com zero zero de fitness não tem comida pergunta quem ganhou a disputa se os dois gaviões são iguais? um dos gaviões é claro são iguais quem terminou foi praticamente o acaso mas eu ganhei essa disputa quando eu andar encontrar outro pão e outro gavião eu posso ganhar ou perder idem pra ele que perdeu a primeira disputa resultado em média cada gavião ganha quanto de fitness se as vezes ele ganha e as vezes ele perde tudo com a mesma probabilidade B sobre 2 ele tem o mesmo fitness do pombo lá na população pura de pombo exceto por um detalhe durante a disputa ele perde dente a gaviã não tem dente apenas pelos amassa o terno certo quebra o salto do lobotã certo despenteia o cabelo que gastou tão caro pra fazer ou seja em média o meu fitness é meio B B sobre 2 menos C é o custo da disputa tranquilo? tudo bem? isso é o que acontece nas populações puras perceba agora o que vai acontecer na população pura de pombos um número infinito de pombos todos os pombos se encontrando e tendo B sobre 2 de fitness após a sua interação com os seus pares eis que um pombo pegou comeu ali os pães ao se reproduzir há um erro na cópia o que era pombo nasceu pombo nasceu gavião e o pequeno gaviãozinho nasceu em meio aos pombos esse pequeno gaviãozinho assim que encontra o seu primeiro pão pega esse pão e é abordado por um pombo que fala me dá meio pão ele está acostumado com todo mundo ele pega meio pão o gaviãozinho olha e fala sai fora e fica com o pão inteiro aí ele fala não dá metade não aí o pombo tira a mão e fala não fica resultado qual o fitness desse gaviãozinho B qual é o fitness do pombo oponente zero mas isso aconteceu numa interação é um gavião no meio de uma infinidade de pombos esse pombo que acabou de perder um vai encontrar com outros pombos e vai ganhar o que B sobre 2 então é praticamente B sobre 2 o rendimento desses pombos nessa população tudo bem enquanto isso o gavião está ganhando sempre que ele encontra com alguém ele está ganhando B o gavião B não é? sim ou não? sim B ele pega inteiro e o pombo briga? não o pombo não briga fica com zero ali quando encontrar resultar o gavião tem o fitness duas vezes maior do que um pombo significa que se eu uso o que eu comi para produzir filhotinhos esse gavião está produzindo o dobro do que os pombos qual é a consequência disso? esse gavião que é um mutante vai ter filhotinhos que vão nascer o que? com a mutação são gaviões ah mas ele não vai cruzar com uma mulher não é assexuada aqui para facilitar tá bom? resultar essa fração gavião na minha população vai aumentando vai aumentando porque o sucesso reprodutivo desse gavião em relação aos seus conspecíficos que tem uma estratégia diferente que é a pombo vai ser muito melhor é o dobro qual é a tendência que esse gene para ser gavião se espalhe na população só que ao se espalhar na população se todo mundo todos os pombos vão perecer só vai sobrar gavião qual é o problema? qual é o fitness médio de um gavião numa população pura de gaviões agora? B sobre 2 menos C que é muito menos do que o B que é aquele gavião sozinho que estava no paraíso não é ser um gavião no meio dos pombos todos os pombos trabalhando com você percebe? isso significa que à medida que a fração de gaviões vai crescendo a chance de um gavião encontrar outro vai aumentando e portanto o custo da briga vai começar a incidir resultado você tem esse tipo de situação que eu vou mostrar e aí sim nós vamos embora olha tem mais 5 minutos benefício médio em populações puras está aqui ó pombo na população pura de pombo meio B ele sempre partilha gavião às vezes ganha às vezes perde portanto meio B mas sempre com o custo da disputa benefício médio em populações mistas o que é a população mista? tem gavião tem pombo mas tem gavião com uma probabilidade P com uma fração P fração de gaviões tá bom? tranquilo? isso significa que 1 menos P é a fração de pombo é o complemento o que não é gavião é pombo tranquilo? vamos ver o que um gavião ganha quando ele encontra outro gavião com que frequência ele encontra um gavião? P não é? fração de gaviões quando ele encontra um gavião ele ganha o que? às vezes ganha às vezes perde mas sempre tem um custo tá bom? isso vai acontecer então P vezes que é quando ele encontra outro gavião na população mista quantas vezes ele encontra um pombo? 1 menos P e o que acontece? 1 menos P que é o complemento do P a fração de pombo esse gavião encontra pombos com essa frequência quando ele encontrar um pombo o que ele ganha? o pão inteiro porque o pombo não briga isso é portanto o fitness médio de um gavião numa população mista tranquilo? veja o que está acontecendo com o fitness do pombo o pombo vai encontrar outro pombo com que frequência? se P é a fração de gaviões 1 menos P é a fração de pombo quando ele encontrar um pombo o que ele ganha? meio pão ele encontra um pombo com a frequência 1 menos P qual é a frequência com que ele encontra gaviões? P quando ele encontrar um gavião P ele ganha o que? banana zero certo? por isso que eu coloquei P vezes zero zero tá? esse é o fitness do pombo eu falei pra você quando eu sou o único gavião na população de pombos o meu fitness é B e a população vai se espalhar certo? essa fração da população de gaviões vai aumentar o P vai aumentar e aí começa a aumentar a chance de eu gavião me encontrar com outros gaviões resultado o meu fitness tende a ser diminuído o fitness médio da população de gaviões tende a ser diminuído e até que ponto o fitness do gavião vai ser diminuído? até o momento em que o fitness do gavião fique igual ao fitness do pombo é uma situação de equilíbrio nessa população que nós vamos investigar no começo da próxima aula semana que vem lista de presença está circulando cadê? quem não assinou assine